Que doideira, né? A gente teve que pegar a SNL, cara. Nunca imaginaria um negócio desse. É o seguinte, cara. Na saída da Bandeirantes, rolou essa história. Tipo, você quer? O O Pânico saiu de lá. Você quer fazer o pânico, o horário do pânico? Falei, pô, não tem como, né, irmão? Os caras estão há quantos anos pra conseguir fazer isso aqui. Cada um, dez pontos de audiência, assim, tão louco. Não tem condição. E aí, eu vou trabalhar na rede de TV. Nem fodendo. Imagina, é fim de carreira. Na época eu já pensei isso. Mas falei, pô, não dá, não vou. E aí a mulher da Indemol, que a Indemol é uma criadora de formato e tudo mais. Ela me liga dois dias depois e fala, então, é o seguinte. Nós temos os direitos do Saturday Night Live. Porra. E eu tava nessa pila dos Estados Unidos, indo pra lá e tal. Eu falei, puta. Pô, ter isso aí no meu currículo é um negócio que vai ser do caralho, hein? Ah, fazer o Saturday Night Live no Brasil. Mesmo que eu sei que não vai dar oito, dez pontos de audiência. Mas se conseguir fazer alguma coisa... O meu crédito tá ali, entendeu? Ali naquele cenarinho, falando. Puta, já é uma puta imagem do caralho. Então eu falei pra eles, falei, ó, é o seguinte. Eu faço, mas então eu quero ser o produtor executivo do negócio. Eu quero eu poder contratar. O produtor executivo é o cara que decide tudo. Contrata tudo. O produtor executivo, essa figura nem tem tanto na televisão. Mas lá fora tem. Eu queria ser o cara que escolheu o elenco. Eu queria escolher os roteiristas. Eu queria dirigir algumas skates. Eu queria estar por dentro de tudo. E eles falaram, beleza. Falei, porra, só um pouquinho. Já é um projeto do caralho, de uma marca do caralho que eu vou ter associado a meu nome. Eu vou poder dar trampo pra um monte de amigo meu pra ganhar oito, dez pau por mês? Os caras que estão aí ralando pra caralho, eu não vou topar? Vou topar sim. Se você não faz, alguém vai fazer. Eu faço dois anos e tal, e de repente, vai que numa dessas dá certo pra caralho. Vou tentar fazer. E aí fui fazer. E de grana era bom? Muito bom. Eu ganhei no começo mais que eu ganhei na Bandeirantes. Sério? Ah, é. Obviamente, depois demorou muito tempo pra pagar, né? Porque a rede de TV fala, é... Vou pagar, hein? Tive que entrar na justiça, aí teve um acerto, caralho. Bem menos do que... Eu ganhava a grana das cotas dos patrocínios. Eu ganhei uma puta numa grana pra fazer aqui. Nossa, a grana é muito legal na época. E eu tinha a oportunidade de contratar meus brothers. Eu falei, pô, não vou fazer. Faço dois anos, aí depois penso em alguma coisa nova. E acabei fazendo um ano e meio. Teste pra caramba, um monte de gente. Difícil pra caralho de fazer. Não é... Não era um projeto pra rede de TV, né? Por uma série de motivos, é difícil. E aí E aí E aí Tchau, tchau.